Hoje eu vou de um noob e a pro no Bloxfruits, mas a cada hora que passa a minha fruta vai ficar mudando. E eu tô aqui com uma conta nível 1, e vamos ver qual vai ser a nossa primeira fruta. Ah, então tô aqui com a minha conta nível 1 e com 100 mil de dinheiro por algum motivo. E é claro, a gente precisa da nossa primeira fruta, e me avisaram que ela tá por aqui em algum lugar embaixo dessas árvores, já que eu tô sem notificação... Ah, ela tá bem aqui! E mano, tivemos a grande sorte de ter uma Flame aqui. Então vamos nessa, começar com a fruta Loguia, que vai ser bom demais. Mas é claro, só vai durar por exatas 1 hora. Então vamos comer ela, e claro, vamos usar aqui os códigos pra gente ficar com 2XXPzão e ajudar a gente aqui. Então ó, vou usar alguns códigos aqui. Pronto, agora vamos pegar a quest e já começar derrotando os bandidos aqui com a nossa Flame, mano. E eu vou usar o combate aqui, né, pra juntar todos eles, e depois eu vou combá-los com a minha Flame. É a primeira vez que eu começo um save, assim, de Blogs Fruits, level 1, com uma fruta, né? Vamos ver como que é a diferença. Tá, a Loguia ainda não funciona, porque eu tenho que estar a nível mais alto que eles, né? Eu quero derrotar eles com a Bola de Fogo, né? Então, aí foi, derrotei alguns. E eu preciso só pegar a nível 5 pra minha Loguia funcionar. Eu quero derrotar eles com a Bola de Fogo pra ficar a Loguia, mano. Tá ali, level 7. Acho que agora eu já viro Loguia, e eles não conseguem me derrotar mais. Deixa eu ver. E ó, vamos colocar todos os nossos status aqui em Blogs Fruits. Mas eu tenho que pensar o seguinte, futuramente eu posso pegar uma fruta que não seja Loguia, né? Mas agora eu tô com a Loguia, e mano, isso é muito bom pra mim, olha isso. Agora eles não me dão dano. Que coisa boa, mano. Devia ser assim pra todos os players do jogo. E agora vamos farmar pra gente ir evoluindo de ilha a ilha. E agora a gente já tá disponível pra próxima ilha. Tá, tô indo pra próxima ilha. Eu tenho que lembrar que o meu contador de tempo tá passando, e eu não tenho tempo a perder, porque a gente precisa se tornar o pró e chegar no segundo oceano. Então ó, já vou upar um pouco aqui em soco, pra gente ter um pouquinho de energia e conseguir usar mais ataques. Isso aqui vai meio que ajudar a gente também, porque a gente ganha aqui, né? A gente vai poder dar mais dash. E chegamos na ilha da selva, nível 10. E aqui a gente vai derrotar esses NPCs, que são um pouquinho mais fortes. Eles são nível 14. Então eu preciso ser nível 15 ou 16 pra conseguir ser Loguia com eles, mano. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Que é a nossa coisa mais forte. E toma, tá. E eu quero finalizar ele com bolas de fogo, pra gente conseguir masterizar essa fruta aqui, né? E pegar vários ataques. E tá, derrotamos três. A gente precisa derrotar mais três pra fazer essa quest. E já vou colocar os ataques aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de defesa também, pra gente ganhar uma vida, né? Tamo precisando também, por enquanto. E também pensando no futuro, que a gente não vai ter fruta Loguia, né? E eu vou voltar pra aqueles outros três ali, que compensa mais pra mim. E agora vamos finalizar eles e... Bola de fogo! Nossa, dá-lhe, mano. Vou upar muito. E eu fui do level... Nossa, fui do level 10 pro level 18 de uma vez só. E agora eu desbloquei o outro lado dessa ilha, que é no level 15. E será que eu já vou estar com o Loguia lá? Não sei. Mas eu vou upar aqui, deixar 10 de defesa. Vou upar um pouquinho aqui, pra ficar com 200 de energia. E... Pronto! E agora eu vou colocar tudo em Block Fruit, pra minha Block Fruit ficar fortona, mano. E liberei aqui o voo também, ó. Coisa boa. Vamos ver se a gente tá com o Loguia aqui. Não, eles são level 20, mano. Nossa, tá. Eles são level um pouco mais alto. Mas é mais tranquilo de farmar, porque, né? São quatro. E esse aqui dá 4.500 de XP, que é mais que o dobro quase lá do outro, né, mano? Então, ó, vamos usar os ataques aqui, ó. Toma. É, eu joguei todo mundo longe. Não foi muito útil esse ataque. Vou juntar a galera de novo. Ih, ué, sumiu um aqui, velho. Cadê ele? Tá aqui. Tá todos aqui. Vamos usar aqui, ó. Bolas de fogo. Ataque rápido. Toma. 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 E agora vamos finalizar eles com a bola de fogo e... Dá-lhe. Só mais quatro. A gente já vai terminar outra quest. E eu acho que eu vou ficar aqui, farmando um pouquinho neles, antes de derrotar o boss, o primeiro boss dessa ilha, que é o Rei Gorila. Ah, fui derrotado, cara. Sabia que isso ia acontecer alguma hora. Mas pelo menos eu tenho o meu voo, né? Então eu vou voltar rapidamente ali e finalizar eles. E agora, bola de fogo. E dá-lhe, mano. A gente tá subindo de level e... Level 24. A gente desbloqueou uma nova missão, que é o Rei Gorila. E, mano, eu vou derrotar mais uma vez o Gorila antes de enfrentar ele. Porque eu acho que agora eu tô com o Loguia, né? Então agora com o Loguia, nossa, eu vou ficar muito mais forte. Vou upar aqui também a defesa um pouquinho. E depois a gente vai upar o soco, né? Pra gente ter um pouquinho mais de estamina, que eu tô sentindo falta da minha estamina, mano. Saudades da minha conta com muita estamina. E, opa, Gorila, 4.500 e vamos nessa. Agora sim, eles não conseguem me acertar, cara. Agora vai ser muito melhor. Vamos derrotar eles aqui. Junta aqui, galera. E tá, mano, meu timer tá correndo, então eu não posso perder tempo. Vamos derrotar eles rapidamente e finalizar eles com a nossa Flame. E, finalizados, agora com o nível 28, a gente vai derrotar o Rei Gorila, o primeiro boss. Vamos nessa. Como ele é um boss, vai ser um pouco mais difícil e eu só tenho um ataque. Então vamos ser inteligente, ó. Não tenho muita vida, né? Então, ó, qualquer ataque dele vai dar muito dano em mim. Então vamos desviar. E, é, vou usar aqui a minha Flame, né? Que é a coisa mais forte que eu tenho. E o bom é que eu fico de longe só atacando nele. Só que vai levar muito tempo e vai me dar 9.500 de XP. Eu não sei se... Ó, vou beitar ele. Tentei beitar ele. Ó, vou beitar ele. Beitei, beitei. Ainda pegou... Ai, não pegou em mim. Vamos usar aqui enquanto ele atende aquele ataque, tá? Deixei uma vida dele no amarelo já. Tá, tá. Mano, tamo bem, tamo bem. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Bola de fogo nele de novo. E eu vou beitar ele de novo. Ó, tem que acertar o ataque dele. Toma! Dá-lhe, mano. Beitei ele de novo. Ele vai cair no chão. Ele não caiu no chão, mas aqui ele não consegue me acertar aqui em cima, né? Toma, 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 toma. Ai, desvei. Nossa, veio no tempo certo, mano. Mais alguns ataques. Vamos finalizar ele com a Flame. Dá-lhe. Boa, mano. E desbloquei uma nova missão na próxima ilha já. E vamos pra ela, que vai ser a ilha dos piratas. E agora com 12 pontos, vou colocar bastante aqui em soco pra eu ganhar bastante estamina, mano. Bastante estamina e dano. Let's go. Vamos pra próxima ilha, que é a ilha dos piratas. Let's go. Chegamos. E a gente vai pegar a quest aqui dos piratas, nível 30. Ah, mano, deixa eu ver que nível são os piratas. Vou pegar o baúzinho aqui de lei, né? Os piratas são nível 35, então por enquanto eu ainda não tenho o Logie aqui. Eu preciso pegar o nível 36, mas isso vai ser de boa, né? Já que, mano, literalmente esses daqui são os NPCs mais fáceis da gente derrotar aqui no primeiro Sia, né? Tipo, de farmar. Porque eles são 4 NPCs, são todos juntos e o spawn é do lado, né? Então se eu morrer aqui, ó. Spawno do lado deles, mano. Só voltar aqui, ó. Dei ataque neles aqui. Eu vou ser derrotado de novo e vou voltar aqui de novo, mano. É simples, velho. Aí, ó. Todo mundo com a vida baixa. Derrotei uma ali, mas eu quero derrotar, né? Com a flame, né, mano? Que eu não sou besta nem nada. Eu vou girar aqui e toma. Nossa! Derrotei. Dá-lhe. E agora é só ficar fazendo isso aqui durante muito tempo que a gente vai ganhar muito XP. Cada vez que eu derroto os 4 eu ganho 13 mil. Mano, 13 mil de XP. É muito XP. E a gente já tá no level 32. Primeira frutinha, a gente não gastou nem muito tempo ainda. Temos tempo de sobra. E vamos nessa. E dá-lhe. Finalizamos a quest e agora eu fui pro nível 36, mano. Exatamente um nível a mais que eles. Vamos testar se vai tá funcionando aqui. Vou colocar meus estados aqui, né? De novo. Um cadinho aqui em soco pra aumentar. Nossa, estamina. Vou colocar um pouquinho de defesa também, que minha vida tá muito baixa, né, mano? Vamos, estamos precisando. E, ó. Vamos testar? Aí, ó. Agora a gente tá intangível pra eles. Agora eu vou ficar um tempão farmando aqui e eu volto com vocês. A gente farmei durante um tempo aqui. E agora eu já tenho nível suficiente pra derrotar o Bob, que é, no caso, o palhaço Bug. E uma coisa antes de eu derrotar ele, eu vou comprar aqui nessa ilha, mano, aproveitando bem aqui o estilo de luta, né? O Dark Step. Então vamos conversar aqui com ele. Like é 150 mil. E compramos aqui o Dark Step, o passo sombrio. Agora a gente bate com os pés, né, mano? E vamos vir aqui e derrotar o Bob. E também liberei o outro ataque aqui, ó. Não mostrei pra vocês, mas liberei o outro ataque. Mano, muito top, tá? Muito top. Vamos humilhar o Bob aqui, ó. Ele só tem esse ataque à distância que não é tão forte, né? Então vai ser bem tranquilo, tá na metade da vida já. Aí, ó. Usou de longe. Salda. Eu vou pegar uma distância, recuperar um pouquinho a minha estamina que eu não tenho muito, né? Ó, 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 passeando com o Bob. Ih, toma. Vou adorar. Esperar ele usar o ataque dele e vou usar tudo. Aí, eu uso o ataque. Nossa, acertou a gente ainda. Toma, toma. Vem, 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 vem. Toma, 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 toma. Tá? Tá na vida quase. Mais uns dois ataques. Ai, pegou eu. Aí, pronto. Agora vamos lá finalizar ele. Toma. Dá-lhe. Nível 63. Agora a gente pode ir pra próxima ilha, que no caso é a ilha do deserto. Então vamos para a ilha do deserto. Fica pra aquela direção. Let's go. E uma coisa boa de eu ter ficado farmando lá é que aqui os NPCs são nível 60 e eu tô nível 63. Então eu já fico aqui, ó, suave contra eles. E agora eu vou passar um tempinho falta. Mano, falta muito pouco tempo aí. Quer dizer, é, passa muito rápido o tempo pra mim. Então vamos lá. Vou ficar farmando esses últimos tempos antes de trocar a minha fruta. Então let's go to the farm. E já eu volto com vocês pra pegar a nossa próxima frutinha daqui a alguns minutinhos. E, amigos, finalizei aqui a ilha do deserto e agora estou indo pra ilha da neve. E faltam ali, ó, 14 minutos. Como a gente pode ver pelo timer que eu deixei de 1 hora. Estou quase no nível 100, mano. Então, mano, tamo indo bem, tamo indo bem. Com a primeira fruta, chegar no nível 100 já tá sendo incrivelmente bom pro nosso progresso. E eu vou ver aqui como que tá meus status, mano. Eu tenho que pensar como que vai ser se minha próxima fruta não for uma logia. Tipo, se for um spike. Eu tô ferrado. Então eu vou colocar aqui 110 nesse aqui. Vou deixar meu soco um pouquinho maior pra ficar com 500 de energia e aumentar minha defesa, mano. Deixar 535 de defesa eu acho que já é o suficiente. Let's go. Ilha do gelo. E lá a gente vai desbloquear já os pulos e o hackzão, mano. Então, let's go. Vambora. Cheguei aqui e não tem nem jeito, né, mano? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na caverna e falar com o Ablit Teacher. E vamos pegar aqui pra nós pulo aéreo por 10 mil. E o nosso hackzão, mano. Aura. Por 25 mil. E é, o único que a gente não vai pegar vai ser o passo instantâneo já que ele é 100 mil e a gente não tem essa grana toda ainda. Mas agora a gente tem aqui o haki nos pés. E dale, vamos farmar aqui nessa ilha até acabar. Vou farmar aqui até acabar os 12 minutos e a gente mudar a nossa fruta. Então, bandido da neve. Vou ao nível 90 os bandidos da neve. Será que eu fico já com uma logia? Nossa, mano. Tô bem demais. Já eu volto com vocês, tá? E peguei faltando 4, 5 minutos. Exatos 5 minutos. Level suficiente pra enfrentar aqui o boss yet, né? Então vamos enfrentar ele pra gente conseguir 220 mil XP. A gente tava conseguindo, mano, nem 40 direito. E agora o boss já tá dando pra gente aí 200 mil, mano. Então, não vamos perder tempo, né? Já vamos, mano. Vamos meter o Loki pra cima dele. Ai! Vou pra cima dele mesmo e já vou dar ele uma voadora. Cadê? Ui! Tem que desviar dele porque ele tem esse ataque, mano. Esse ataque dele é forte, ó. Já peguei a despercebida aqui, ó. Toma. Não vou ser derrotado por você, meu amigo. Amigo não, né? Que eu vou te derrotar, velho. Eu quero ser amigo de um... Ah, me pegou no ataque, velho. Bom que eu nasço aqui perto, né? Vou voando aqui com a minha flame. E já, já eu vou perder, né? Infelizmente. Mas, let's go. Let's banger, né? Let's banger. Bola de fogo nele. Toma. Deixa eu ver se ele vai usar o ataquezão lá de novo. Coluna de fogo. Acho que ele vai usar o ataquezão. Ó, ó. Desviar. Ó, ó. Desviar. Ué, ele tá fingindo que vai... Desviar. Aí, ó. Mandou. Agora esperar a minha energia voltar, né? Que eu não sou nem besta nem nada. E toma. Bola de fogo. E toma. 3 minutos e 49 minutos pra eu pegar uma fruta nova. E toma. Vamos com o Bunnyette. Tá? Enganar ele de novo. Enganei. Já vou dar uma bola de fogo de longe. Explosão ardente. Cara, que sorte eu tive de pegar a flame na moral. É uma fruta muito boa, mano. E vamos finalizar com balas de fogo. Finalizamos o boss desta ilha. Não liberamos a próxima ilha. E pegar a nossa próxima fruta em 3 minutos e 20, né? Então, já vou lá pegar ela. Porque tem meio que um timezinho a mais. Então, vamos envoando aqui com a nossa flame. E descobrir qual vai ser a nossa próxima fruta. Eu tô imaginando, mano. Imagina vir um Akitsune. E eu vou ter que perder ela. Porque eu tenho que trocar cada uma hora, mano. Nossa. Não vai vir. Eu não sei se eu torço pra vir bom ou ruim. Mas vamos nessa, né? Só vou ir. Não vou nem pensar. E chegamos aqui na selva. Vamos falar com o Gacha. E pegar a nossa frutinha. Olá, meu amigo Gacha. Dois minutinhos. Mas tem o time ali, né? Que passou desde que eu comecei. E 41 mil. Me dê minha próxima fruta aleatória. E eu sabia que eu tava ferrado. Fruta Spin. É? Mas esse é o nosso futuro. E é o que temos que fazer. E o que temos pra hoje. Fruta Spin. Nossa, mano. Eu tô realmente ferrado. Ah. Até que vai, né? Vamos nessa. Vamos continuar. Vou continuar farmando aqui. Vamos colocar mais uma hora de timer aqui, senhores. Então, uma hora ali de novo. E vamos nessa. Vamos pro farm. E finalmente sair dessa ilha. Mano, depois de sofrer muito. Gastei 10 minutos. Mas vou sair dessa ilha aqui. Eu já vou colocar um pouco mais em soco aqui, mano. Que eu tô sofrendo, velho. Então, ó. Colocar em soco um pouquinho. Defesa. E agora a gente vai lá pra ilha da Fortaleza da Marinha. Vamos voando, né? Aproveitar que essa fruta... A única utilidade dela é ser um helicóptero. Vamos voando até a Ilha da Marinha. Chegando lá, eu vou farmar até acabar com essa fruta. Porque eu não quero ficar... Mano, sério. Eu só tô existindo com essa fruta. Porque eu não quero ficar com ela. Oxe, o que que é isso aqui? Aí, galera, ó. No meio do vídeo aí, o Bugas, tá? Queria denunciar aí o Bugas. Do nada, velho. Que isso? No meio do oceano, um negócio vermelho. Nada a ver. Mas é isso. Vou nessa farmar até acabar aqueles 48 minutos. Vambora. Acabou o meu 2XXP. Então, acabou a minha 1 hora. E já tamo aqui com uma fruta aleatória. E, felizmente, veio uma magma, velho. Não poderia estar mais feliz nesse momento. Porque, sério, eu fiquei com 26 demais. Eu mal consegui usar. Eu tô level 160. Mas, mano, sofrido. Mas agora, com essa magmazinha, tudo vai ficar mais fácil pra mim. Então, vamos comer ela. E já vamos colocar 1 hora de 2XXP aqui pra gente de novo. E tá aí. 59 minutos. Não vamos perder tempo. Já vou pra ilha que eu tô, que é lá na ilha do céu, né, mano? Lá no alto. Let's go. Com a magma não despertada. Mas não tem problema, mano. Já é melhor do que aquela spin que eu tava. Vamos nessa. Tá, gente. Depois de algum tempo, liberei aqui os bosses da ilha da prisão. Então, vamos derrotar o primeiro deles, que é o Warden. Eu já vou colocar aqui o Unblock Fruit, as coisas tudo aqui. Já vamos sapecar esse Warden já. Calma, mano. Tô bem mais forte do que eu tava algum tempo atrás. Então, agora vai ser bem mais tranquilo, ó. Vamos usar aqui o piso de magma. E só correr dele, né? Que ele não consegue acertar a gente. E assim a gente vai derrotando, né, mano? Ele vai tomando dano meu aí, ó. Vamos voltar agora. E ó a vida dele descendo. Mano, é muito de boa pra armar de magma, velho. Na moral. Ó, ó. Tomei o dano. Não, nem tomei o dano na hora de virar. Ele buga e não consegue me bater, mano. Na moral. Olha isso. Que coisa linda, velho. E eu vou ganhar 850 mil de XP vezes 2, 1 milhão e 700 mil. Ih, aí. Level 225. E o próximo boss é só no level 230. Então, é. Vou ter que voltar a derrotar os NPCs que eu tô derrotando aqui na prisão. Mas daí, quando der o time, eu volto a derrotar ali os outros dois bosses que faltam nessa ilha. Então, legal. Tá, enquanto eu farmava, deu o tempo do Warden nascer de novo. Eu vou fazer, mano, uma coisa dupla aqui. Eu vou dar dano nos dois ao mesmo tempo. E daí eu já farmo os dois, né, que eu não sou besta nem nada. Ensinar a vocês aí, ó. Como fazer a boa, ó. Dei dano nele aqui. Agora peguei aqui, ó. Agora vamos ficar dando dano de lava nele. E já vamos pegar o outro bichão aqui, o Warden. Mano, eu não sei... Ah, dá certo com o Warden também. Então tá de boa, mano. Agora é só eu ficar girando aqui. Sem deixar eles me pegar. E como o chefe Warden tem mais vida que o Warden, vai ser muito tranquilo. Olha lá, ó. A vida dele já tá na maré. Ixi, a vida do chefe Warden tá caindo mais, hein. Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não derrotar o chefe Warden antes do Warden, né, velho. E eu acho que eu fiquei intangível. Agora eu acho que o Warden não consegue me acertar mais, ó. Deixa eu ver. É, eu acho que o Warden não consegue me dar mais dano. Tá, então, ó. Calma aí. Deixa eu... Nossa, mano. Eu quase derrotei o chefe Warden sem querer. Deixa eu só me distanciar do chefe Warden pra ele despawnar. Que ele vai ficar com pouca vida longe. E derrotar somente o Warden. Então vai pra lá, vai, filho. Fauna, sai de perto de mim. Sai de perto... Fica aí. Boa. Agora, ó. O Warden, a gente vem aqui, finaliza ele. Agora a gente vem aqui de volta. Pega a quest do chefe. O chefe é o Warden, diretor-chefe. Agora volta aqui e derrota o diretor-chefe. Que tá bem aqui esperando a gente com pouca vida. Toma. Dali. Dois em um, mano. Nossa, agora vai ficar muito bom de farmar. E o próximo boss, que é o Swan, né. Ele é level 240. Daqui a dois levels. Então, vou continuar no Farmas aqui. E quando acabar ali os meus 15 minutos. Eu vou ficar derrotando os bosses aqui. E quando acabar os 15 minutos eu volto. A gente tá aqui na ilha da Magma. Tá faltando somente mais 3 minutos. Então vou aproveitar pra farmar aqui com a minha Magma, né, mano. Antes que ela vá embora. E eu peguei todos os ataques dela, mano. Finalmente alguma fruta aqui. Realmente foi pra frente. E, ó. Tô derrotando esses bichinhos aqui. Eles tem haki. Então nada me adianta ter uma fruta alugria, né. Mas tudo bem. Porque, mano. A Magma é simplesmente muito forte. Então um combo da Magma já simplesmente derrete todos eles. Então tá ficando muito de boa de farmar. Mas vai acabar os 3 minutos. E a gente vai trocar a nossa fruta de novo. E eu tô muito triste, mano. Porque a Magma ia me ajudar muito. Mas se vir uma Ice ou uma Light, eu tô feito. Tá ligado? Então tomara que venha uma dessas duas frutas que tem espada, né. Eu quero uma fruta que tem espada. Além delas, eu acho que só... Deixa eu ver. É, só elas duas, mano. A Buda. Nossa. Se tivesse uma Buda também. Só que aí eu acho que ia pedir demais uma Buda aqui, né. Mas tudo bem. Se vier, eu vou ficar muito feliz. Mas vamos ver no que que dá, né. Por enquanto, vou continuar farmando aqui. Quando acabar os 2 minutos, a gente vai lá trocar a nossa fruta. E acabou-se minha 1 hora. Vamos lá. Com muita tristeza no coração. Mas também alegria, né. Vai que vem um Icezinho aí. Eu tô feito, mano. Nossa, por favor. Vem um Ice. Vamos lá. Vamos ver o que vai vir pra gente. E, querendo ou não, a gente já chegou quase na metade, né. Level 700, a metade é 350. Então, um pouquinho da metade. 50% praticamente completo. Vamos nessa. Tudo depende dessa fruta. Pra ver se a gente vai avançar ou não no jogo. Só não vem uma Diamond, uma Spin, uma Rocket, bem qualquer outra coisa, velho. Vamos ver o que vai vir. Agora eu tenho também o Flash Step, né. Então, calma aqui. E tá aqui, Blocks Fruit Gacha. Tudo bem. Fruta aleatória, comprar e... Fruta Dark. Uma fruta que, se eu não me engano, também é Logia. Então, não estamos tão mal, senhores. Vamos ver se ela é Logia. Deixa eu ver aqui, ó. Uh, fruta Logia. Dá-lhe. Vambora, vambora. Tipo assim, dos males, o menor, entendeu? Não tá tão ruim, não. Vou colocar aqui, então, uma horinha. Dá-lhe. 59 minutos. Vambora. Vamos continuar o Farmas aqui. E, let's go. E, liberei. Cheguei no level 350. Liberamos aqui o Vice Admiral Magma. Agora eu consigo fazer Sever Hope e ficar farmando nele, velho. Então, ó. Agora fica tudo bem mais fácil. Opa, assim, aqui não dá, né. O cara tem de Magma. Então, a gente vai ficar vindo aqui, derrotando ele várias vezes e trocando de servidor. Porque essa... Uh! O negócio aqui é forte, né. Bem forte. Mas vai ficar muito mais fácil agora. Porque eu posso ficar teleportando, mano. Enfim, sabe? Vezes aqui, ó. O quanto eu precisar pra derrotar esse cara, eu posso ficar fazendo aqui, ó. Toma, 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 toma. Só tem que desviar dos ataques dele, né. Porque ele tem um ataquezão com uma mãozona. Pelo lá tem que ficar esperto. Aí, ó. Toma, 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 toma. Aí, tá quase sendo finalizado. Tem que tomar cuidado, né. Senão eu vou de base também. E, mano. Eu tenho que finalizar ele com a Dark pra pegar, né. Mais tria e slugar todos os ataques. Pra ela ficar muito mais apelona. E, nossa, falta muita pouquinha vida. Só que eu também tô com muita pouquinha vida. Vou espiralizar o ataque. Aí, usou. Agora toma. Aí já era. Toma. Derrotado? Não? Então toma. Não sou dole, velho. Caraca, boa. E agora eu posso vir aqui, ó. Servidores e ficar trocando. E vou ficar fazendo isso aqui durante um tempo. Até eu evoluir bastante. Então, let's go. Vamos nessa. E é o seguinte. Cheguei aqui no oceano. E aqui eu já tenho imunidade por causa da minha fruta. Porque eles não tem haki. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar meus status. E colocar todos eles em soco, né. Que daí eu vou dar dano aqui no estilo de luta. Então, eu vou pegar aqui, ó. 140. E vamos... Não, vou ter que colocar um pouquinho ali em defesa também, né. Pra ganhar uma estamina, né. Ah, não. Isso aqui que dá energia. Perfeito. Então, vamos colocar tudo aqui, ó. Em soco. Agora o nosso dano vai estar, ó. Totalmente focado no nosso estilo de luta. E eu acho que aqui a gente já consegue comprar o Kung Fu Karate, né. Que ele é bem mais forte que o Passe Sombrio. Então, vamos ver se a gente consegue comprar. Ah, eu não lembro o quanto que ele custa exatamente, né. Mas aqui, ó. 4 Kung Fu Teacher conversar. E é 750 mil exatamente que eu tenho a aprender. Agora a gente tá aqui com o Karate de Tubarão, velho. Let's go, mano. Let's go ativar o hakizão aqui. E ó, o haki já tá no meu braço todo. E agora com a nossa imunidade dentro desse incrível lugar. O farm vai ser muito, mas muito mais fácil. Agora que eu dou muito dano. Mano, vai ser bem melhor de farmar, velho. Nossa, tava sendo muito chato. E é, a gente tem 18 minutos pra farmar aqui legal nesses homens peixes. Mas olha a diferença, mano. Olha a diferença. É que vocês não viram antes eu farmando com a Dark, né. Mas tava levando um tempo fácil, velho. E ficava espalhando os bichos. Ó, agora junto geral aqui, ó. Eles não me dão dano. Olha só, sapeca, sapeca, sapeca. Nossa, velho. Dali, mano. Que isso. Muito delicinha. E é isso. Vou ficar farmando aqui até acabar os 18 minutos. Até. Volto com vocês quando acabar meus 18 minutos. Tá, gente. Acabou meu 2XXP. Então, vamos lá. Passou-se uma hora. Vamos trocar de fruta. Peguei level 501. Então, mano. Tô subindo de level extremamente rápido. Tô dando o meu máximo aqui. Pra tentar fazer isso, né. Em pouquíssimo tempo. Até agora foram o quê? 4 horas? Por aí, né. Ih, mano. Sério. Tô de cabeça quente já. Mas eu quero concluir esse desafio de hoje. Então, vamos lá. Vou pegar a fruta. Tomara que dessa vez seja uma boa. Cheguei aqui. Vamos ver que fruta é. Ih. Ah, não, velho. Isso daqui é bom ou ruim, mano? Coloquem nos comentários. Fruta e smoke. Pelo menos eu acho que ela é uma fruta logia, né. Então, acho que vai dar pra continuar farmando do jeito que eu quero, né. Ela é logia? Ela é logia. Tá suave. Então, vou ativar aqui. E, inclusive, estão acabando os códigos. Eu só tenho mais exatos 40 minutos de códigos porque eles acabaram. Isso mesmo que vocês ouviram. Então, não posso perder tempo. Vou farmar o máximo que der aqui. E quando terminar aqui, quando der 1 hora, eu vou colocar 20 minutinhos a mais ali. Eu volto aqui com vocês. Então, até lá. E tá faltando 20 minutos. E eu cheguei aqui na ilha da Fonte, mano. Então, vou gastar meus últimos 20 minutos aqui farmando esses NPCs que ainda não tenho, né. A logia. Mas, vou ir farmando. E quando der os 20 minutos, a gente vai trocar pra última fruta que eu espero que seja desse vídeo. Então, vamos nessa. E pra finalizar de um jeito da hora, a última fruta que eu vou pegar vai ser do dealer. Vai ser uma fruta aleatória. Qualquer fruta que tiver na loja. E vamos dar uma olhada. Vou girar aqui. Vou girar de baixo pra cima. Vamos ver o que que tá tendo aqui. E... Fruta da Areia Sandy. Ela mesmo, 420 mil. E agora a gente tem aqui uma Sandy pra finalizar o vídeo de hoje. Então, vamos nessa pra eu acabar logo com isso. E, gente, depois de muitas e muitas farmadas, finalmente me falta somente um level. Cara, eu tô morrendo de sono. Querendo muito dormir. Então, vem comigo nessa. Vamos derrotar o Ciborgue e finalizar o vídeo de hoje. Esse desafio insano, mano. Então, tá aqui ele. E, mano, eu já vou começar como? Como eu não tenho quase nada de vida... Ui, eu não posso usar o ataque. Como eu não tenho quase nada de vida, a minha estratégia vai ser desviar de tudo e ficar usando ataque de longe. Então, ó. Vou ficar de longe desviando mesmo. Que é pra aproveitar que eu tenho bastante estamina, né? E, ó. Usar os ataques nele. E ficar fazendo isso, mano. Ó, ó. Usei 1700 de dano. De boa. Porque eu acho que não compensa pra mim ir pra cima dele, né? Já que qualquer tirinho dele pra mim já era. Eu vou testar se vale a pena ir pra cima dele, ó. Vou tentar uma vez. É. Não vale. Vou manter a minha estratégia de ficar de longe batendo nele que eu acho que é mais eficaz. Ah, é. Eu tenho uma rajada tal, né? Eu tenho mais um ataque de longa distância que eu posso utilizar nele. Lembrei disso agora. Então, ó. Usei aqui nele. Usei a cripta. Usei o tornado. E agora a rajada fatal. Pronto. Aí, ó. 2000 de dano. Deixa eu ver se eu consigo usar os socos nele também, ó. Toma. Mais 2000. Que fraca. Só aquele ataque dá 2000 de dano, mano. É o meu combo inteiro. Aquele ataque dá de dano. Tá. Errou ali. Cripta. Espada. E tornado. Aí já toma rajada fatal. Ó. Ih, mano. Dá 2000. E esse ataque aqui, ó. Toma. 2000. E esse aqui? Mais 1300. Dá ali. Vamos indo. Vamos indo. Já tá na metade da vida. Vamos pra ficar esperto. Cripta de areia. Se eu tivesse o último ataque da... Ah, mano. Ele resetou muito rápido, véi. Caramba, Cyborg. Se eu tivesse o último ataque da areia, estaria sendo bem mais fácil, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Acho que é o difícil. Ó, mano. Meu haki já ficou quase pelo corpo todo, véi. Vamos voltar aqui, ó. E derrotar. Finalizar ele, né, mano? Tá menos na metade da vida. Cadê você, Cyborg? Meu amigo, não. Não vou te chamar de amigo, não. Porque eu vou te derrotar hoje. Então toma esparada. Toma areiada. Tá, olha. Eu uso o ataque. Agora eu posso usar o meu ataque de longe, né? Nossa, ele voou muito. Tá, ele vai usar alguma coisa, mano. Aí, ó. Usou o estilo dele. Agora eu vou reutilizar meu combo. Hum, errei ali. Mas não tem problema, não. Vou esperar ele resetar. Aí, ó. Usou o ataque. Toma. Eu não posso ficar perto dele porque ele tem aquele ataque que ele fez, né, velho? Eu tenho medo daquele ataque. Tá, ele vai usar de novo. Já usou o estilo, mano. O estilo é o melhor. Ele fica um tempão parado. Eu consigo tomar. Dá ele na cabeça dele, velho. Ih, caiu. Caiu e resetou atrás de mim, tá? Não tem problema. A vida dele já tá no laranja. Mano, tá tão... Ele não resetou no meu ataque, cara. Ele ficou ainda... Nossa, que raiva. Bora, mano. Falta um nível, um nível. A gente acabou o desafio. Não falta muito. Não falta pouco. Falta somente o suficiente. Vamos, mano. Que eu tô doido pra acabar isso aqui. Vocês não têm noção. Tá, cadê você? Tá aqui ele, mano. Rajada fatal. 1.800 de dano. Vou esperar ele usar o ataque de novo. Ah, vamos usar esse ataquezinho ruim aí. Toma. Usou o ataquezinho... Ah, eu errei o ataque. Eu errei o ataque. Lá vou eu voltar de novo. Ai, como eu queria ter uma Light ou uma Buda agora. Não tem problema porque eu sou brasileiro e o brasileiro não desiste. Toma. Rajada fatal. Agora eu desvio. Agora eu desvio. Vai usar algum... Ah, eu usou o ataquezinho dele. Esse ataquezinho ruim. Toma. Cripta de areia. Tornado de areia. Agora eu vou desviar de novo e finalizar ele. Finalizar ele. Rajada fatal. Oh, liberdade. Parabéns por alcançar o nível 700. Pronto pra ir pro próximo mundo. E dale, mano. Finalizei o desafio de hoje, senhores. Com a fruta da areia. Depois de algumas horas. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o likezão. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Abração do seu amigo Fer. Fui. Tchau.